Olá, pessoas lindas! Hoje, sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, encerrando mais uma semana, não é isso? Graças a Deus! Desejo que todos estejam gozando de saúde, que todos estejam bem, que a família de vocês também estejam bem. Bom, tirando esse cabelinho arrepiado aqui, que é teimoso, que não quer ficar, tá? Vamos dar continuidade às nossas aulas, vamos para mais uma aula de arte, né? Bom, e hoje a gente vai tratar acerca dos ritmos de tradições. O nosso Brasil, ele é um país rico, com muita diversidade cultural, ritmos diversos, nós temos o forró, temos o frevo, nós temos o samba, nós temos o pagode, temos o axé, nós temos a música eletrônica, enfim, temos vários ritmos, não é isso? Trazemos culturas de diferentes nações, né? Diferentes povos, e sempre nós estamos comemorando ou celebrando alguma coisa, né? E uma das tradições bastante fortes, bastante presentes aqui no Brasil, né? É as festas juninas, que acontecem no mês de junho, né? As escolas, elas sempre procuram fazer, trazer essa festa, né? E manter essa tradição, essa cultura, né? Bom, então lá na página 21 do livro de artes, ele vai trazer, ele vai abrir, tá? Esse conteúdo, né? Trazendo pra gente um pouco desse ritmo junino, né? Que são as quadrilhas, tá? São as danças folclóricas, tá? E aí ele traz também o fandango, né? O fandango caissara. Ele diz assim, você já ouviu falar no Museu Vivo do Fandango? Então, isso é um museu comunitário, Esse museu é um museu a céu aberto, criado com base em uma pesquisa com centenas de fandangueiros, tá? O visitante circula por casas de fandangueiros e de artesãos, de instrumentos musicais E tem acesso a esse acervo, né? De livros, arquivos de áudio e vídeo, tá? O fandango caissara, ele é um baile rural Ele é uma festa típica rural, né? Do interior, que nasceu como parte do modo de vida das regiões litorâneas do sul e do sudeste do Brasil E aí ele te explica o que é, qual o significado de caissara Caissara são habitantes da região litorânea que vive da pesca, que vive do plantio Ou outra atividade ligada à natureza Então, os instrumentos que esses fandangueiros, que é usado É a viola, a rabeca, né? Que parece muito com aquele violino, né? Eu não sei se é o próprio violino São construídos por pessoas da comunidade A sonoridade, ela também é marcada pelos sons das palmas E dos tamancos usados pelos fandangueiros, tá? E aí, meus amores Nós temos também, lá na página 23, que vai falando da notação musical Canções tradicionais, como as chamarritas ou chimarritas Tocadas pelos fandangueiros, podem se perder se não forem registradas Ou seja, acontece naquele momento ali Então, se não for registrado, se não for gravado, se não for filmado Se não for copiado às preces, ele pode se perder, né? Uma das maneiras de preservá-la é por meio de uma partitura Na partitura, são anotadas os sons que compõem uma música Isso é feito sobre um conjunto de cinco linhas Chamadas pauta musical, tá? Então, a pauta musical são as linhas que compõem uma partitura, certo? Então, aí, nós temos lá na página 23 Uma pauta musical, né? De uma música Então, é o seguinte Como essa atividade, ela era pra ser feita em duplo Você vai convidar algum componente aí da sua família Pra participar dessa atividade Pode ser o pai, a mãe, a avó, o tio, a prima, o primo Enfim, você escolhe Tá? E aí, você vai fazer essa pesquisa Após pesquisarem, vocês vão escolher Qual a sua pesquisa, né? Qual o movimento do fandango Caissara, você vai apresentar Junto com esse outro componente Ou você pode botar quantos componentes você quiser Se quiser colocar todos os integrantes aí da sua família Fiquem à vontade Tá bom, gente? Então, esse vídeo vocês compartilhem comigo Aqui, tá? Pelo meu WhatsApp Tá certo? Que aí a gente pode fazer uma montagem Se vocês permitirem, a gente pode usar a imagem de vocês Tá certo? Mas se não, só pra gente dar aquela conferida Pra gente ver os trabalhos brilhantes Eu amo assistir os trabalhos que vocês fazem Vocês são talentosos, maravilhosos E ó, beijo no coração de vocês E até nossa próxima aula de arte Tchau, meus amores E ó, beijo no coração de vocês E ó, beijo no coração de vocês E ó, beijo no coração de vocês